Hoje no Criptonita Notícias eu falo sobre Mulher Maravilha, Darkseid na série Titãs, Rodrigo Santoro no MCU e até sobre papel higiênico. Então roda a vinheta. Você tá chegando agora? Isso aqui é o Criptonita Notícias, aqui você fica entretido de tudo que acontece no mundo geek, tudo que aconteceu na última semana, a gente atualiza você aqui de uma forma muito boa. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal e ativar o sininho, em que toda semana tem vídeo novo com coronavírus ou sem coronavírus. E o filme da Mulher Maravilha, 1984, foi adiado, já tinha cantado essa bola aqui no Criptonita Notícias da semana passada. Eu avisei! Eu avisei! E essa semana a informação, sim, se tornou real, o filme ia estrear dia 26 de junho e passou para o dia... Não consegue, né? E passou para o dia 14 de agosto. Que bom que eles falaram o dia que foi adiado, né, o Mulher Maravilha? Porque outros vários filmes que foram adiados não estipularam data nem nada. Então a gente vai ter que aguentar aí dois meses a mais pra ver Wonder Woman novamente nas telas do cinema. Eu não posso esperar para ver o que vai acontecer! Oh meu Deus, a mágica vai acontecer! Bom, não preciso nem falar porque foi adiado, né? E pra quem gosta da série Walking Dead, assim como eu, também vai ficar meio chateado porque o último episódio da décima temporada também foi adiado por data indeterminada. Essa décima temporada vai parar no décimo quinto episódio, que é não na semana que vem, na outra, se eu não me engano. E depois o décimo sexto, só em algum momento de 2020, a gente vai ficar esperando pra ele acontecer. Oh, não! Não! E um site aí nessas internets maravilhosas da vida, colocou alguns atores que podiam viver um dos maiores inimigos do Homem-Aranha no cinema, o Craven, o caçador, né? Que ele caça animais e ele é louco pra caçar o Homem-Aranha. E um desses atores acabou chamando a atenção de muita gente, que é ele, nosso brasileirinho Rodrigo Santoro. Sim, o Rodrigo Santoro ficou muito famoso porque viveu o Charches, né? Em 300, há muitos anos atrás. Também teve alguns papéis nas séries americanas, como The West World. Lost, não preciso nem falar que foi ruim, né? Sim, mas ele tem a fisionomia e é um ótimo ator também. Eu gostaria de ver o Rodrigo Santoro como Craven no MCU, seria muito legal. Tô velho, rapaz! Bom, gente, como prometido, aqui eu vou falar sobre esse item aqui, ó. Esse... Ó lá, ó o Corona. Corona Varys! Papel higiênico. Sabe o James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, agora está dirigindo Esquadrão Suicida, está usando papéis higiênicos com a foto de ninguém mais, ninguém menos, que Michael Hooker, né? Ele que fez o Yondu, um Dota em Guardiões da Galáxia, também famoso pelo seu papel em The Walking Dead. Ele está usando o papel higiênico com o rosto dele. Olha que homenagem maravilhosa. Na verdade, o James Gunn tinha feito essa homenagem porque o Michael Hooker passou um dos natais passados com ele e fez o papel higiênico, colocou em todas as partes da casa dele para homenagear o amigo e depois guardou o papel higiênico lá. Mas como o pessoal está precisando muito de papel higiênico, está faltando papel higiênico no supermercado por causa do coronavírus? Ele resolveu, finalmente, usar o papel higiênico que ele tinha guardado lá com o rosto do Michael Hooker. Imagina se essa moda pega e começa a vender papel higiênico personalizado, aí, com a cara dos atores, dos personagens, era só o que faltava, era só o que faltava. Gente, está de sacanagem comigo também, né? E a notícia que não quer calar essa semana é que ele, o maior vilão da DC Comics, super poderoso, ele, olha ele aqui, ó, Darkseid pode estar nas próximas temporadas da série Titãs. Está vendo, Zack Snyder? Você não quis usar ele no filme? Olha lá, até em Titãs ele pode aparecer. A série está fazendo o maior sucesso, a segunda temporada já terminou, a terceira deve estrear no finalzinho desse ano, já prometeu que teremos a Barbara Gordon, ainda não sabe se ela vai ser a Batgirl ou a Oráculo, né? E a grande vilã vai ser a Estrela Negra, a irmã da Estelar. Mas já nessa terceira temporada, parece que terá indícios de que a Estrela Negra tem contato com Darkseid e ele pode ser o grande vilão da quarta temporada de Titãs. Vocês serão jogados no fogo do... Com licença, Sr. Side, aceitam mais balinhas? Na verdade, sim. E você, gostaria de ver Darkseid em Titãs? Gostaria de ver Rodrigo Santoro no MCU? Gostaria de ver papel higiênico personalizado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram. E antes de terminar o Kriptonita Notícias deste domingão, a escritora Gayle Simon, que já escreveu Aves de Rapina, já escreveu Batgirl, já escreveu Deadpool, sugeriu um crossover entre a Marvel e a DC depois que acabar essa pandemia de coronavírus aí. Por quê? Porque o coronavírus tá afetando várias empresas, vários lugares, várias mídias, inclusive as histórias em quadrinhos. Porque em breve a Marvel e a DC vão parar de publicar histórias novas, né? Tá todo mundo em casa. E essa tal escritora Gayle Simon falou, não. Então quando acabar isso, pra voltar a aquecer o mercado, vamos juntar a Marvel e a DC em uma nova história. E seria muito interessante a gente ver isso nos quadrinhos. Faz anos que isso não acontece. Então, que venha esse crossover de novo pra nós. Porém, enquanto esse crossover não chega, um fã fez uma montagem da Mulher Maravilha junto com os Vingadores, lutando aquela batalha final em Vingadores Ultimato lá contra o Thanos. E é com essa linda montagem que a gente termina o nosso Kriptonita Notícias de hoje. Um beijo na alma, com a mão lavada, fique em casa, até o próximo. Tchau! I am Diana of Themyscira. I don't even know who you are. Your wrath upon this one is over. I knew it.